Cantor Luquidon aqui com vocês. Galera, acabei de chegar do trabalho, compartilhando esse momento com vocês, uma e pouco da manhã, mas agradecendo ao grande Deus, né, que ele tudo pode nos livra de todos os males, de todo malfasejo, de tudo enquanto é ruim. E quero aqui agradecer a você que está no canal do Cantor Luquidon, deixando muito like pra nós, não é inscrito ainda, se inscreve, seja bem-vindo ou seja bem-vinda, uma boa madrugada pra vocês, tudo de bom, durmam com Deus.